Olá minha gente, Frank Jorge, tudo bom? A convite do Cinemateca Paulo Morim e Iessine, eu vou dar a dica de dois filmes. O primeiro é All or Nothing at All, que é sobre a vida do Frank Sinatra. Então mostra muito, de uma forma muito completa, toda uma infância pobre, todo questionamento familiar sobre seguir uma carreira artística, toda a situação dele começar como crooner em determinadas orquestras, casamento com atrizes famosas, enquanto ele vai se tornando também uma estrela do cinema. É um filme importantíssimo, interessantíssimo, toda a discografia dele nas diferentes gravadoras. Então é uma super dica, All or Nothing at All, sobre a vida do Frank Sinatra. E o outro, na área justamente do rock, é Rock and Roll High School, do Alan Arkush, produzido pelo Roger Corman, que é um filme que se passa justamente numa escola norte-americana, protagonizado pelos Ramones, e tem na trilha junto outras bandas importantes, Fleetwood Mac, Divo, Alice Cooper. E mostra justamente, ela tem muito esse aspecto de comédia meio besterol, mas ela ilustra muito bem essa questão do cotidiano de uma escola, as implicâncias, o bullying. É bem divertido, quem curte Ramones, curte esse rock and roll dessa virada dos anos 70 para os 80, vai curtir muito, tá bom? Então são essas duas dicas. Um Frank Sinatra com All or Nothing at All, e os Ramones, e uma série de outras bandas bacanas no Rock and Roll High School. Tchau, tchau!